Vidas revestidas de prazer Biscos voadores a rondar Nosso modo de viver a espreitar Ao supremo chefe um relatório vão levar Que vai dizer Mestre não vá lá Vão recomeçar tudo de novo Só vendo para crer O modo de viver desse seu povo Mestre não vá lá Vão crucificar você de novo Só vendo para crer O modo de viver desse seu povo Não adianta mais falar Que o mundo não vai melhorar Muita gente ainda acredita que ele vem Mas o relato vai dizer Mestre não vá lá Vão recomeçar tudo de novo Só vendo para crer O modo de viver desse seu povo Mestre não vá lá Vão crucificar você de novo Só vendo para crer Só vendo para crer O modo de viver desse seu povo Mestre não vá lá Vão recomeçar tudo de novo Só vendo para crer O modo de viver desse seu povo Mestre não vá lá Mestre não vá lá Vão crucificar você de novo Vão crucificar você de novo Só vendo para crer O modo de viver desse seu povo Mestre não vá lá Vão crucificar você de novo Mestre não vá lá Vão crucificar você de novo Vão crucificar você de novo Vão crucificar você de novo